O debate girou em torno de uma possível alteração no projeto de duplicação da SC-108 entre Uruçanga e Cocal do Sul. A audiência pública foi aprovada pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Lesc e praticamente lotou o salão da igreja do bairro Santa Luzia em Uruçanga, no sul do estado. O proponente foi o deputado estadual do PP, José Milton Schaefer. Acho que uma das funções do parlamento é ouvir a comunidade. E há algum tempo a comunidade aqui desse trecho da SC-108 estava se mobilizando, pedindo por uma reunião, buscando informações. Eles realizaram um abaixo-assinado com algumas centenas de assinaturas, pedindo a essa audiência uma oportunidade para conhecer o projeto e também apresentar suas reivindicações e preocupações para o poder público. Essa rodovia é muito importante para o desenvolvimento da região, mas também ela precisa ter uma preocupação com a logística das comunidades do seu entorno e também da segurança das pessoas que moram aqui nessa região. Segundo autoridades locais, o projeto atual de duplicação da SC-108 não prevê nenhum retorno ao longo do trajeto, causando riscos de acidentes. A solicitação da comunidade inclui dois trevos no percurso, um na chamada Curva do S e outro na localidade de Santa Luzia. As principais reivindicações da duplicação da SC-108 seriam as vias de retorno, para facilitar o acesso dos veículos e das pessoas pedestres. Essa reivindicação é muito justa para que a gente possa conseguir o êxito dessa nossa reivindicação. Representantes da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado participaram do debate e apresentaram o projeto de duplicação da rodovia, além de darem encaminhamentos sob os pedidos da comunidade. Nós temos que sempre pensar que a prioridade que nós devemos ter na construção, na implantação de uma rodovia dessa é a segurança. Então, realmente fazer um trevo aqui em frente à comunidade, pela geometria do projeto, torna-se inviável. Porém, nós já estamos estudando para essa localidade da Santa Luzia a execução de retornos próximos em áreas que seja possível fazer com segurança. A questão lá do trevo do S, que já é uma geometria mais complexa, nós sabemos que vamos ter que fazer um estudo um pouquinho mais detalhado para poder achar uma solução naquele trecho. Provavelmente um retorno em desnível ou algum dispositivo que dê segurança, principalmente, às pessoas que estão fazendo a convenção da comunidade em questão. A questão lá do trevo do S, que já é uma espécie de segurança, principalmente, às pessoas que estão fazendo a comunidade em questão.